Próximo nível, 7 e 8. Vamos lá. E vamos lá. Agora são dois grupos. Congelado. Congelado. Ai, plantamos uma planta errada. Primeiro grupo de zumbis se aproximando. Congelado. Pag猪. Igual. Existe uma. Lá vem o zumbizinho. Eu vou mandar um jeito nisso. Os zumbizinhos finais se aproximando. Os zumbizinhos finais se aproximando. Os zumbizinhos finais se aproximando. Só falta um zumbi agora. Já era. Vamos lá. Bônus. Primeiramente zumbis comuns e o zumbi incomum mergulhador. São dois grupos de zumbis agora. Não podemos deixar os zumbis atravessarem. E os zumbizinhos. Não podemos deixar os zumbis. Um momento. Primeiro grupo de zumbis se aproximando. Ainda não podemos deixar os zumbis. Primeiro grupo de zumbis. Vamos lá. E lá vem o zumbizinho de novo. Agora falta pouco para o grupo final. Vamos lá. E lá vem o zumbi gigante. 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 E aí E aí